E um homem de 38 anos foi preso na cidade de Perdizes, que fica no Alto Paranaíba. Ele é suspeito de aliciamento, abuso sexual e armazenamento de imagens de adolescentes. Segundo a Polícia Civil, até o momento, 11 vítimas já procuraram as autoridades para relatar os abusos. Os crimes começaram em 2019, quando o suspeito teria atraído jovens, muitos deles provenientes de famílias de baixa renda, oferecendo bebidas alcoólicas, alimentos e outras vantagens em troca de favores sexuais. Além disso, o homem teria obtido vídeos e fotos dos adolescentes nus. Todas as vítimas são do sexo masculino e tinham entre 16 e 18 anos na época dos crimes. Bem, a Polícia Civil informou que a investigação teve início após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito relacionado a um outro procedimento para apurar crime contra a honra. Durante as buscas, foram encontrados pendrives e microchips contendo arquivos de imagens e vídeos dos adolescentes.